Tudo bom? Riquezas da minha vida, filó da série da terra, meu amor, não quero envelhecer. Pra gente não envelhecer, é importante fazer o quê? A gente trabalhar com a prevenção, do que depois, né, ter que correr atrás do prejuízo e já entrar com tratamentos, às vezes, até agressivos. E olha só, essa seguidora de Feira de Santana, Bahia, tinha minha Bahia arretada de boa, olha só, ela falou, filó da série da terra, desde mocinha, a minha avózinha recomendou que eu usasse isso e bebesse isso, e olha, pro resto de minha vida. E a minha pele, filó da série da terra, lhe confesso que eu tenho 60, mas eu ando por aí com as minhas filhas e eles me dão 20, 25 anos. Olha, eu agradeço, Roberto, um cheiro pra você e pra Feira de Santana, eu amo quando as minhas fãs, as minhas seguidoras me mandam dicas e olha só, e me contam a vida delas, amei a sua história e parabéns, viu? Ela me mandou uma foto, fica com vergonha, não vou mostrar, né, não vou postar, mas parabéns, você é uma diva, é linda mesmo, ó, um cheiro pra Feira de Santana, Bahia. E eu vou contar aqui pras minhas seguidoras, é claro, e vou passar a fazer. Claro, meu bem, quem quer envelhecer, eu não quero, não. A gente aceita, aceita que dói menos, não é fácil, mas vamos lá. Olha só, presta atenção, antes de te dar a dica da Roberta pra você, eu quero te dizer o seguinte, preste atenção no que te intoxica. Como assim, filó? Mente sã, mente sadia, mente de amor, de paz, só nos traz coisas boas. A nossa mente, o nosso coração faz com que tenhamos atitudes. Preste atenção, olha só, a receitinha é muito fácil, eu aposto que tu tem em casa, ou vai coxar em supermercados, bem fácil, do lado de sua casa, até farmácia às vezes vende. Olha só, a farmácia vende a pomada, certo? E o chá você encontra em supermercados, casos de produtos naturais, e tem farmácia às vezes também que vende o chá. Filó da serna, ferro, quem é isso? Amor, o segredo dessa mocinha, que ela diz que desde mocinha ela usa, é o chá verde, certo? Sem mel, sem açúcar, ela falou, filó, eu não coloco nada, não adoço com nada, certo? Eu comprei esse daqui, às vezes vende até caixa grande, né? Olha só, eu gosto de usar esse aqui, porque você coloca água numa xícara assim, tem gente que coloca só um sachêzinho, eu coloquei dois, certo? Deixa em infusão aí, alguns minutinhos, né? Cinco minutinhos, e está pronto para beber. Ela toma de manhã em jejum uma xícara, e à noite ao deitar outra xícara. E essa pomadinha aqui, que é o outro segredinho dela, visse, é pomada, sabe do quê? De vagina, gente, é pomada de tratamento vaginal. Olha só, nistatina, é, que a gente usa lá na pepeca, quando tem que fazer algum tratamentinho, visse? Quando a coisa está preta, o médico passa nistatina. Eu falei, mas olha, eu já tinha ouvido falar, e já tinha postado no canal sobre essa pomada realmente no rosto. Mas auxiliado ao chá, hum, é porreta mesmo, hein, amor? Olha só, e aí você vai fazer assim, ó, Passar é um grãozinho, ela falou, na palma de sua mão, certo? Isso aqui, gente, ó, isso aqui até minha mãe fazia também. E você esfrega assim, ó, como que ela vai ficar, ó. E você passa, ela falou, filó, eu passo até no colo, assim, ó. O colo é assim, gente, né? Você passa assim. Então, espalha pelo rosto, certo? Eu falei, e no outro dia, você não usa protetor solar? Ela falou, não, no outro dia eu lavo normal, E uso protetor solar o dia todo. E à noite, o meu segredinho, desde mocinha, É pomada vaginal. Creme vaginal. Outra coisa boa! Olha só, gente, você encontra em farmácia, certo? Deixa um joinha, se inscreva no canal, Faz o chazinho verde, Porque o chá verde, além de manter a sua saúde, É um antienvelhecimento potentíssimo, certo? É um antienvelhecedor potentíssimo. E olha só, vai te emagrecer, manter a saúde do seu corpo, Cinturinha de boneca, Péling, bumbum de neném, O que mais que tu quer? O curso, o amor, agradece, não é verdade? Mete o gostei, se inscreva no canal, Lá no Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Corre lá pra seguir, No Facebook, Coisas de Filó. Ah, só posso lhe falar, se tu não tá inscrito, está perdendo. Oh my God, estarei aqui amanhã, bem cedinho. Roberta, Feira de Santana, Minha Bahia, um cheiro pra vocês e pra todos os estados. Bye!